Mato Grosso inteiro conhece e todo mundo reconhece o seu valor Nossa gente nunca se esquece e vai com Jaime pra ser nosso senador O meu senador tem que ter coragem e ter visão, ter novas ideias, experiência e decisão E lá em Brasília quer meu estado defender, ser a voz do povo com Mato Grosso no coração Ser a voz do povo com Mato Grosso no coração Ele tem palavra, ele tem respeito, ele ouve o povo, ele faz bem feito Quero nosso estado mais forte no país Jaime no Senado, Mato Grosso é mais feliz Senador do povo, já é, senador de todos, já é, nosso senador, igual não há nenhum Senador do povo, já é, senador de todos, já é, nosso senador, é Jaime, é dois, cinco, um Senador do povo, já é, senador de todos, já é, nosso senador, é Jaime, é dois, cinco, um Senador do povo, já é, na verdade, senhor, um Transcrição e Legendas Pedro Negri